Olá galera, tô com mais uma comida nova, né? E hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês da brincadeira dos slimes Aqui tem uns papelzinhos, a gente vai sortear, tipo assim, tinta verde A gente vai lá pegar a tinta verde, tem que botar na minha slime Menos a cola, a gente só vai sortear a cola Não vamos sortear a cola, não vamos sortear a água E não vamos sortear a água boricada, tá gente? Só vamos sortear a tinta, o glitter e a cola glitter que eu comprei hoje, né gente? Então, bora lá, né? Vamos começar Eu ia... Ah, gente, deixa seu like, inscreve no canal E clica no sininho para perder nenhum vídeo meu Bora lá, né? Vamos fazer... é... empapar, né? Empa, adolesce já Empa, eu começo, gente, eu vou sacudir aqui Lembra que a gente faz botar a cola primeiro, né? Gente, vamos botar a cola primeiro porque ela me lembrou aqui o negócio Então, vamos botar a cola primeiro Vamos lá começar a botar a cola Solta o ovo Aí eu vou fazer uma média Né? Porque eu... Gente, eu vou descasar porque tá fazendo muito frio Vou até tirar meu capuz porque... Tá bom Bota mais um pouquinho, Maria Dorda Tá bom Bom, gente, agora já que a gente botamos a cola Gente, para o vídeo não ficar muito longo A gente vai fazer as coisas e depois vamos voltar, né? O vídeo não fica muito longo Vou pausar aqui e já volto Bom, aí, galera, já voltamos A gente já botou a cola e já mexemos, né? Botamos a cola, a água e já mexemos Tem que botar... Se a gente não é maior, tem que botar 4 colheres de água E se for a média, pequena assim, tem que botar 2 Ou 3, então faz pra vocês aí Bom, agora eu vou sortear, né? Como eu já ganhei Então vamos lá Tirar um papelzinho aqui Tá, 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 tá Tãozinho, ó Aí, olha isso Caraca, porque eu não tô... É alguma... Sai! Glitter roxo Glitter roxo! Vou botar, né? Tem uma muralha, né, de Glitter aqui Gente, eu tô muito feliz Que eu tirei Glitter roxo Eu quero tirar o Glitter roxo Ué? Eita Agora a minha, né? Agora a verdela Quando isso... Eu não vou mexer, porque eu quero mexer no final Pra não botar tudo Tinta azul Tinta azul Ela já foi direto pra tinta Ah, mas ela tinha uma tinta azul Maneiro, seu também tá aí Não pode tinta sujinho Ou pode? Não Não Ou seja Não Pô, botou Agora eu vou sacudir pra minha vez Cadê o meu dedo? Cadê o meu dedinho? Cadê aquela... Tá no pano Tá no pano Quase Quase que eu não me dou Entra no meu slime Quase 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 Eu vou mexer agora, cara Eu não vou mexer não Porque eu vou mexer só no final, né? Eu quero ir lá mostrar a vocês A gente Gente, eu tirei cola clitura vermelha! Não me permitiu Cola clitura vermelha! Olha a cor que ficou Cara, está top Cola... Olha a cor, gente Mas, gente, eu tô adorando Porque eu tirei cola vermelha Né? Só que eu acho que não vai ficar Eu acho que vai ficar meio feio, né? Porque... Ai, é muito legal! Tá bom, né? Porque eu não quero gastar tudo Bora com a minha vez Agora eu vou fazer algo Isso Cadê o meu dedo? Isso Cadê? 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 É, tá no prato Eu botei prata Mas eu botei dourado Tá, prata É, né? Ela tá um pouquinho desajeitada E tá bom Ela botou prata Agora vamos pra minha vez, né? Essa coisa assim Vamos pro primeiro Como é que eu tirei? Ah, não Tirei dois Tirei tinta verde Minha slime ia ser verde Sério? Tá, né? Eu já vou tirando Ela vai sorteando Nossa, meu Foi até na boca Já, né? Tinta vermelha Tinta vermelha Ah, aquela tinta vermelha Ah, ah, ah Eu vou ter que misturar Gente Droga Calma aí, gente Eu quero que ele caia aqui Cai, por favor A minha também A minha também Eu não quero cair A minha também A minha também A minha também A minha também Eu não quero cair A minha também Eu não quero cair Cai 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 Caiu o dela Eita Nossa Tá caindo Meu Deus Jesus Oh my God Olha o que aconteceu Gente O dela vai formar Outra cor, né? Vamos sortear A minha Tá virando um azul Mais escuro Vamos sortear a minha, né? Tá virando um azul Mais escuro Olha É, gente Olha o azul agora Ainda tô misturando um pouco Glita verde Olha Ficou Bem escuro, né? Cadê o glita verde? Até achei Glita verde e quinta verde Não tô indo muita sorte Vai 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 para a minha darda Ainda ela é maridota Glita azul É cola É cola Não, é glitter Cola Glita azul Ela tirou o azul Não é Eu só esqueci de Vamos sortear a minha logo Glita roxo Glita roxo de bolinha Gente Eu tirei glitter roxo de bolinha Como assim, Letícia? Como assim? É porque ele é assim, ó Ai, gente É o flash Pega um vídeo e é monstro Eu quero tirar esse Que é todo dia Estranho Ela quer tirar esse, sabe? Esse aqui, ó, gente Esse tipo aqui, ó Essa aqui Eu vou botar só alguns Porque é muito legal, né? Pra nossos likes ficar bem legal Cara, olha isso que legal Vem cá Ai Vem com o papel Ih, eu tirei cola Glita dourada Cola Ah, não, cara Eu fiquei Cara Vamos sortear a minha logo Vamos, tipo assim Vamos, sei lá Desliga o ar Desliga o ar Desliga o ar rápido 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 Ela vai desligar o ar, tá, gente? É a bolinha grande Isso Eu tirei Só precisa botar pra não Acabar com o ar, né, da gente? Eu tirei tinta preta Sério, gente Tirei tinta preta Só acho que essa combinação É, eu acho que eu vou tirar nem glitter Não Tirei, ó Glitter Prata Ela tirou glitter prata Essa aqui, tá, gente? É bonita Ai Isso aqui eu acho que não vai aparecer Eu acho que botei demais, né? Eu acho não, tenho certeza Nossa Olha isso Eu fiz uma cagada na minha mão Cadê o pano? Cadê o pano, Maria Dorda? Tarta É, a gente, foi uma estrela Agora vamos ver Vamos soltear Gente, o vídeo vai ficar muito longo Perdido Glitter azul Acho que eu saio que eu tô tirando glitter, né? Daí que eu vou tirar glitter de estrelinha Oh, você foi adorado, tá? Não Ah, o que eu queria que ele tenha de estrelinha Parabéns pra esse garoto aí, tá? Bota a mão na frente Eu tô feliz Acabou o vídeo Ah, não acabou não É, Maria Eduarda Só que eu tô mexendo, não Tô mexendo nada Então vamos lá Sopra só dois Vamos começar aqui Tinta branca Você vai pegar a última Tinta branca Eu peguei E dei de ter Ah, então a minha amarela, né, gente? Daqui a pouco eu vou tirar a tinta amarela Dá pausa ali, por favor Gente, daqui a pouco eu vou tirar a tinta amarela Olha, gente, já botei a minha amarela Olha como é que a minha ficou Toda é, tipo assim, né Agora eu vou mexer Minha amarela Mexer em toda a sua A dela já tá mexendo, né, mas Mas eu botei o glitter É Porque eu tirei a azul É uma cor muito escura Não dá pra fazer quase nada Gente, a minha ficou verde Ficou verde Verde, coco Cara, essa é uma merda Deixa eu pegar aqui Bom, gente, vamos terminar de mexer aqui pra formar até a cor de uma luta Dá pausa ali, por favor Agora eles vão botar o ativador Que é a nossa água brincada Vou botar por pouquinho, pouquinho, gente A tampa dela caiu dentro Eu tô muito, tipo assim Tô quase ali O meu já tá pegando a consistência O meu também não dá pausa Gente, não ficar mais velho pra dar pausa Porque o vídeo vai ficar muito longo Bom, gente A minha slime já tá pronta Bem rápido A Duda, quando você tá ali, né Fazendo a slime dela Porque ela não quer mostrar pra vocês agora Ela vai mostrar só depois Gente, olha como que ela ficou Olha a minha gelaca Já tô conseguindo botar um pouquinho a mão Ela falando já, né Ai, gente Eu tô fazendo click já, ó Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho Nossa, eu já estou fazendo click Ai, minha slime já tá pronta Já Minha slime Minha slime já tá pronta Ai, né, dá pra sentir Ai, gente Então, tomara que você tenha gostado Então, é só esperar o resultado dela Que a gente já volta Não dá pa